Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Somos seus colegas. Somos vizinhos seus. Podemos até ser amigos seus. Mas quando somos chamados... Deixamos tudo para trás. Nós somos... A Division. A Division. A CIDADE NO BRASIL 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 snacks астil A CIDADE NO BRASIL Aviso, saindo da área segura. O Isaac intercepta transmissões dos locais do mapa. Assim consegue ter uma ideia melhor de onde está se metendo. Agente! Desorteiros roubaram os alimentos do centro de distribuição de Brooklyn Heights. Estão tentando vender de volta para o povo desesperado. Tentando lucrar em cima das pessoas que estão sofrendo. Recupere esses alimentos. Tão quito os trastes estão por toda parte. Aquilo foi irado. Caixa de suprimentos localizada. Chegando no local marcado. Área segura. Inimigos neutralizados. Atenção! Forças inimigas se aproximando. Isso vai ser da hora! Eles vão pagar por isso! Você não vai durar! Boa noite, senhoras e senhores da cidade de Nova York, do Eastside ao Hudson, do Bronx até o Queens e todas as ilhas de lixo no mar, exceto State Island. Vocês não chegaram nem sequer a ser no município. Aqui é o Rick Valassi com um adivinha só. A rádio pirata que mais parece um monte de... Ponto de coleta marcado. JTF notificada. Ótimo trabalho, agente. Vamos devolver os alimentos para os necessitados. A direita que é controlada pela diretriz 51. Pelo que eu pude descobrir, a coisa é tão secreta. Pelo que eu pude descobrir, a coisa é tão secreta. Obrigada por nos dar em pena. Não acredito no tanto de comida que o desperdiçava. Tem um ferro aqui com o seu nome. Oh, diga lá aos meus amiguinhos. Ah, não se preocupe. Até a próxima. Nova York, Nova York. Eu sou Rick Valassi e esse é o Edvinha Sorte. E se você tá me ouvindo, você não é um sobrevivente. Você é um maduquista. Sabe isso? Eu sou Rick Valassi. Ei, dá só uma olhada aqui. Oi, o que você precisa? Você está entrando em uma área segura. Aviso. Você está saindo da área segura. E aí, você anda tem uma área segura. Agente, fomos informados de uma situação com refém em um banco. Parece que vai ter que passar pelo túnel do metrô para acessar o prédio. Precisamos que interfira e minimize os danos. Vamos lá. Vamos lá. Atenção, presença inimiga detectada. Atenção, presença inimiga detectada. Atenção, presença inimiga detectada. Oi? Tá tudo bem? Atenção, presença inimiga detectada. Bom trabalho, agente. Resolveu o problema. Finalmente. Muito obrigado. Eu estava me borrando. Queria poder retribuir, por favor. É melhor eu sumir logo daqui. Vamos lá. 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 Agente, uns desordeiros roubaram uma caixa de morfina. Vão tentar vender ou usar o produto. Tem gente com muita dor que precisa desse medicamento. Tente recuperar a caixa. Caixa de suprimentos localizada. Manda ele de volta. Área segura. Inimigos neutralizados. Ponto de coleta marcado. JTF notificada. Pardal 5 aqui. Perto da sua posição agora. Atenção. Forças inimigas se aproximam. Arranca esse merda do esconderijo. Sem zoeira. Com certeza. Estão matando a gente. Vira caralho da porra. Ninguém passa pela gente. Ninguém ainda está envolvido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Confirmado. Pardal 5 no local pronto para atacar. Alvo seguro. Nenhum inimigo detentado. Bom trabalho, agente. Vamos levar o medicamento para os feridos que realmente precisam dele. Agente, excelente trabalho. Agradecemos por todas as vidas que salvou. Por que você não volta aqui? A gente tem uma coisinha para você. Olá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ei, dá só uma olhada aqui. O melhor do pedaço, bem aqui. Ó, vê se toma cuidado por aí, hein? Trabalho fantástico, a gente. Acho que controlou a situação um pouco antes de ir tudo pelos ares. Estamos muito graves. E eu gostaria de dizer pessoalmente que vivi no Brooklyn minha vida toda. Então o que fez significa muito pra mim. Tem um ferro aqui com o seu nome. Agente, recebemos um pedido de socorro de uma das delegacias que é central de distribuição. Estão sendo atacados por baderneiros. Parece que planejam negociar os reféns por drogas. Precisa entrar lá, eliminar a ameaça na delegacia e libertar os reféns. Oh merda, essa não. Agente, precisa recuperar aquela delegacia. Se isso não acontecer, perdemos o Brooklyn. Atenção, ele pôs a caminho. Estamos tendo uma movimentação pegada. Parece que estão com granadas. Vamos, vamos, gato! Central do Brooklyn, aqui é o comandante da Division. Temos um agente a caminho pra ajudar na 84. As entradas estão bloqueadas. Division? Essa foi a melhor notícia que eu recebi no último mês. Olha o estacionamento lá atrás. Ouviu isso? A gente já sabe o que fazer. Vamos pegá-lo. Ele está subindo logo ali! Alguém vai ter um guia daqui. Ninguém vai ter um guia daqui. Preciso recarregar. Vamos lá, vamos lá. Eles vão pagar por isso. Eles estão tendo estratégias. Vamos acabar com eles. Inimigos adicionais se aproximando. Eles vão pagar por isso. Eles vão ter estratégias. Vamos acabar com eles. Ah, merda! Aviso. Inimigos se aproximando. Cara, que bom que sou do seu time. Eles não têm estratégia. Vamos acabar com eles. Eles vão pagar por isso. Eles vão pagar por isso. Aí eles vão pagar por isso. Não têmatureias. Não tem Benny. Atenção! Valeu por aparecer E o inimigo se aproximando Ele tá atrás daquilo Desculpa, Cass, por isso Vamos acabar com isso O que é isso? O que é isso? Então fora daqui Inimigos detectados no perímetro Que absurdo Podiam ter identificado a gente O que é isso? Defina os ativos pra gente O que é isso? Portos não tem nada Pelo menos por intuito O que é isso? O que é isso? O que é isso? Me tira daqui Não deixem agora Fique em português e me dão a terra Para tirar a testa aqui Valeu por nos ajudar Caramba, eu não fiz esse meio Mas eu não entendi errado Sem você, valeu Alerta, inimigos detectados Já te falei O LNB está cheio de gente O LNB me dá arrepios Está bem mais tranquilo agora É, está bem interessante aqui Só estou pegando o que eu mereço Sacou? Não deixe ele dar no pé Faz logo o que vocês estão fazendo Por aviso Inimigos adicionais a caminho detectados Não parem de correr Esses outros vão se arrepender Eles gostam Inimigos adicionais se aproximam Devemos Inimigos adicionais Devemos Esses outros vão Na Leva A O O O O O O Inimigos detectados no perímetro. Aviso. Inimigos adicionais a caminho detectados. Atenção! Inimigos adicionais a aproximar. Trouxe o cara novo. Sorte o dispara. Atenção! 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 É um baita fã do que de ótimo! Vamos acabar com eles! Que será? Agora tiram o que interessa! Toda vez! Não façam os malditos! Acabem com todos eles! Estão com ti! Vai! Cama de abrigada! Cuidado, seu guarda! Agora mesmo! É uma semelhante! Respeitado! Porém, geral! Não é lugar! Inimigos adicionais se aproximam! É mais inimigos chegando! Deixa ninguém escapar! Eu acho que ele morreu! Estão apagando o barco! Acabem. Acabem. Entra. Team! Se você não tivesse aparecido, tudo seria bem diferente Se você não tivesse aparecido, tudo seria bem diferente Ótimo trabalho agente, o Brooklyn está sob controle Manhattan? Manhattan é outra história Vamos lá ver com nossos próprios olhos Tenham mais agentes comigo agora Vamos nos encontrar com agente lá e voar juntos Comandante desliga A CIDADE NO BRASIL Vai com calma A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por ali Tem um bar atrás daquele prédio Melhor uísque com bourbon de Manhattan Se recuperarmos a cidade, te opagam um drink Foi mal Quer dizer, quando a gente recuperar Ah, aí vem eles O resto de nós deve estar nesse helicóptero Eu não acredito que está finalmente acontecendo Vamos nessa Vamos nessa Saldatói Ah, merda Minha perna 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ei! Aguenta firme! Vamos lá, acorda! Preciso de você! Olha só! Você vai ficar legal! Pensando bem, você tá bem melhor do que eu! Merda! Aquela explosão matou o comandante! Temos trabalho a fazer! E a gente vai fazer! É só... Atençando no minuto! O local pode ser visto à minha direita! Eu descobri um pouco mais sobre a primeira onda! Estão desaparecidos ou mortos! Então é com a gente! Por isso temos que nos recompor agora mesmo! JTF-68 da torre! Antes de uma vista! É! Dois agentes nas divisão à porta! A explosão era no veículo deles! Liberado para pouso! JTF-68! Costuma levar algum tempo para poder confiar em alguém! Bom, não temos tempo! Eu aposto em você! Não tem jeito! Só espero estar certa! Bem-vindos ao Hudson Pears! Eu não sei o que é que vocês pretendem fazer aqui! Por trás daquele portão! Tá uma verdadeira zona de guerra! E quem tá no comando aqui? Capitão Benítez! Ele lidera operações do Madison Square Garden, mas perdemos contato com o esquadrão dele! Se ele não fizer contato até amanhã, vamos embora! Ninguém vai embora! Vamos recuperar a cidade! Pegue tudo o que precisar! Depois eu te alcanço! Boa sorte lá fora! Vai precisar! Procura o intendente! Ele tá do lado de dentro do portão! Manda uma maca pro cais! Não entendi! Estamos evacuando ou não? Quem é que manda dessa parede? Isso é piada! Vou tornar uma rata! Meu irmão e a família tírem! Tem que passar por aqui, colega! Pra ter certeza de que você tá limpo! Comvínos é igual pra todos! Sabe, eu até entendo que a gente tem que descer essa merda! Mas você quer saber, cara? Você tá liberando! Não que eu tenho inveja! E voltar pra aquela bagunça! Eu vou dar um... O Departamento de Saúde Pública confirmou... E aí...